O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, reassumem temporariamente os mandatos de deputados a partir de hoje para votar a favor da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A expectativa é que eles retornem aos respectivos cargos já na quinta-feira. Embora tenha sido eleito deputado federal na última eleição, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, não deve deixar o mandato nos próximos dias. A avaliação é de que o seu suplente, Darcísio Peronde, é voto fechado a favor da reforma. Peronde é vice-líder do governo Bolsonaro e defende a proposta desde o governo do ex-presidente Michel Temer. O Bruno, e já é uma estratégia que foi usada inclusive durante o governo Temer, quando os ministros do Temer, que eram deputados, também fizeram isso, né? Reassumiram o mandato justamente para a votação da reforma, né? Exatamente, isso é um movimento normal, enfim, não tem nada de extraordinário. Agora, porque assim, tudo que esse governo faz também é visto como algo extraordinário. Então, até uma movimentação normal como essa, ou tradicional como essa, acende a luz vermelha da imprensa. Mas, enfim, não tem nada de anormal nisso. Os quatro ministros com mandato na Câmara, que são o Nix, Lorenzoni, Tereza Cristina, Marcelo, Antônio e Osmar Terra, saem temporariamente dos seus postos, assumem os mandatos, votam a favor do governo e depois retornam e vida que segue. Diga, Alexandre. Essa referência do Bruno à luz vermelha, né? Enfim. Mas, eu acho que foi muito mais simbólico do que propriamente o governo está precisando de um voto a mais ou um voto a menos. Eu volto ao que eu falei anteriormente. É claro que todo voto é importante, queremos todos os votos possíveis pela reforma da Previdência, mas há margem, e é muito mais para o governo mostrar que está comprometido mesmo com a reforma da Previdência, do que, e deixando então, abrindo para que seus membros do primeiro escalão, que seus ministros voltem à Câmara para poder votar, do que propriamente está faltando um, dois, três votos. É claro que se faltar, no final das contas, um, dois ou três votos, e esses ministros não tivessem ido votar, seria realmente um desastre, ia ser... A gente já passou por isso, né? A gente já teve uma reforma da Previdência que não passou por muito poucos votos. Então, mas nesse caso específico, me parece que não é o caso da necessidade de mais um ou mais dois votos. É muito mais, e aí sim, importante pelo simbolismo, mostrar o comprometimento do governo com a reforma, com a aprovação da reforma, do que propriamente essa contagem. O André Aza, e não sei se é muita ingenuidade minha, mas eu supunha que os deputados suplente e titular tivessem mais ou menos a mesma cabeça, né? Não precisasse fazer essa troca no momento em que fosse colocado o texto em votação, que o ministro e o suplente dele como deputado tivessem mais ou menos o mesmo pensamento, não houvesse esse temor de que fosse votar contra a reforma e fosse necessária essa mudança de cargo, né? Que nada, Vitor. O bicho pega. Eu dei o exemplo agora há pouco da Comissão Especial da Reforma da Previdência, em que o líder do PSL, delegado Valdir, foi retirado da comissão porque não era voto fechado, porque poderia votar contra os interesses do governo relativamente à reinclusão, à inclusão de benefícios melhores para as forças de segurança. Então, esse movimento, como muito bem descrito pelos colegas, é absolutamente normal e legítimo. E é interessante ver o Onyx Lorenzoni regressando ao parlamento, inclusive para lhe fazer justiça. Muito atacado recentemente, chamado de fusível pelo presidente, aquele que queima para que o presidente não queime, Mas o Onyx, nos últimos dias, nas últimas semanas, havia acertado o passo, segundo se diz, no parlamento, conversei com muita gente e esse acerto passava pelo empenho das emendas. E o diário oficial trouxe aí, nas últimas horas, uma série de manifestações nesse sentido. Muitas emendas sendo liberadas e aqui nós não vamos criminalizar essa atividade. É legítimo que assim seja, faz parte da vida política que o governo recorra aos instrumentos possíveis, que são instrumentos de convencimento, porque são instrumentos de estabelecimento de parceria. As emendas passam por aí, muitas, portanto, sendo liberadas agora e sim, às vésperas da reforma da Previdência. Isso é política, é parte da política. Todos os governos fizeram isso, também o de Jair Bolsonaro faz agora e é bom. Eu queria, antes de voltar aí para o estúdio, dizer que nesse momento, estou com um olho no peixe, outro no gato, nesse momento, vota-se um... A oposição está em obstrução, fazendo tudo quanto possível para adiar a discussão. Vota-se nesse momento um requerimento para retirada da pauta da votação da emenda constitucional. Os partidos estão sendo convocados a se manifestar e se manifestando, votando não, né? Votando pela manutenção, votando não da retirada, votando sim pela manutenção da pauta e para que se possa votar a PEC e dar sequência à discussão. É isso. Fala, Alexandre. Só dizendo também que, já que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, vai, ele podia também não voltar, né? Então, estamos na torcida para que os que forem voltem, menos ele. Você queria concluir, Bruno, ainda sobre essa exoneração de ministro? Sim, pegando um ponto que o Alexandre falou que eu acho interessante, quando ministros de um governo vão ao parlamento para ajudar numa votação importante como essa, não é só o voto de quatro deputados que lá estarão. É também a representação institucional que esses quatro membros do governo, de forma efetiva, presentes lá, estarão representando o Jair Bolsonaro. E isso dá uma força nessa negociação, não só ali, mas para o que virar depois, que eu acho que é importante. A representatividade simbólica dessa presença de quatro ministros do governo, acho que é importante nesse esforço para aprovar a reforma. Vai lá, André Azar. Vitor, é porque tem um fato novo aí, no horizonte, que já está repercutindo na Câmara. Sob a lógica do conta-gotas, folhetim, a cada dia soltando alguma coisa, e com aquela natureza reativa, reagindo muitas vezes ao movimento dos principais membros da Força Tarefa, o Intercept, eu ainda não ouvi, o Intercept parece que liberou agora o primeiro áudio daqueles que teria, um áudio que seria do Deltan Dallagnol, como disse, ainda não ouvi, mas o fato aqui é o seguinte, a oposição está em obstrução e traz esse elemento, esse suposto fato novo para o debate, como peça também de atrapalhar a evolução da reforma da Previdência, como se diz, vale tudo e a coisa promete.